A Mourada do Samba Essa família conquistou meu coração Comunidade unida me faz sonhar Acadêmicos pra sempre vou te amar A Mourada do Samba é o campo do calcão Essa família conquistou meu coração Comunidade unida me faz sonhar Acadêmicos pra sempre vou te amar Vem amor, vem amor Cantar e ser feliz O Porto Seguro é minha escola querida Castelo perfeito da nossa emoção O homem procurando evolução Na natureza a proteção Nas cavelas se refugiou Venceu mesmo em sobre a terra E no atravessou o tempo Buscando lá para viver Peguemos chupanas Tribos a formar Mudando barro Tá e faz a fazer Uma mão na massa Cidades vão crescer E assim Assisos e protestos Vem a ambição E aí E arranha o céu na imedidão A desigualdade se revela Entre asfalto e pavela A tecnologia e invadir o espaço sideral Será a morada final É boa É boa Um grito de alerta A mãe terra vamos preservar Pra que? E ela seja sempre o nosso lar A morada do samba É o campo do calçom Essa família conquistou meu coração Comunidade unida me faz sonhar Acadêmicos pra sempre vou te amar A morada do samba É o campo do calçom Essa família conquistou meu coração Comunidade unida me faz sonhar Acadêmicos pra sempre vou te amar Bem amor Bem amor Cantar e ser feliz Um ponto seguro É minha escola querida Daquelo perfeito Da nossa emoção O homem procura na evolução Na natureza a proteção E nas cavernas Nas cavernas se refugiou Venceu ele sobre a terra E agora Atravessou o tempo Puxando lá para viver No peguendo chupando Trigos a fofar Rodando barro Caipas a fazer Com a mão na massa Se pra desalquecer Atravessou o tempo Puxando lá para viver No peguendo chupando Trigos a fofar Rodando barro Caipas a fazer Com a mão na massa Se pra descompreender E assim Assim surgem projetos Veio a missão Que arranham o céu na imensidão As desigualdades se revelam Entre asfalto e famílias Até que novo a timba Desculpa desigualdades se revelam Virar a morada final Ecoa Ecoa É o campo do galvão É o campo do galvão Essa família conquistou meu coração Comunidade unida Me faz sonhar Acadêmicos Mas sempre vão te amar A morada do samba É o campo do galvão Essa família Conquistou meu coração Comunidade unida Me faz sonhar Acadêmicos Mas sempre vão te amar